Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Também pedimos que ative o sininho de notificações para que o YouTube envie novos vídeos a vocês. Além disso, abaixo do vídeo clique no botão de gostei e isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando de nossos vídeos. Sem mais enrolação, vamos com a notícia. Segundo o site de notícias, revista Crescer.globo, um grande ortopedista de apenas 44 anos acabou falecendo nesta quarta-feira após contrair a Covid-19 em Curitiba, mesmo após ter sido imunizado contra o vírus. Em relação a quanto tempo ele havia tomado a segunda dose da vacina, o hospital Marcelino Champinac disse que não sabe exatamente a data. apenas afirmou que o médico foi imunizado junto com todos os outros profissionais da saúde. Ele também não tinha comorbidades. Seu nome é Leonardo Oliveira Nobre. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.